O líder chavista de Osdado Cabelho negou as acusações feitas pela ex-procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega, de que o constituinte recebeu 100 milhões de dólares da Odebrecht. Cabelho destacou ainda que a conta de Ortega não bate, pois segundo a delação de Marcelo Odebrecht, a construtora pagou 98 milhões de dólares em subornos na Venezuela, valor inferior ao que, segundo ela, apenas o chavista teria recebido. E a criticou pelo fato de não ter levantado o assunto antes. Por que ela não fez nada em 10 anos? Não investigou ninguém? Por que ela disse que ela tem 36 mil casos de corrupção? E onde estão os prisioneiros? A ex-procuradora disse ter provas do caso relacionado à empreiteira, que comprometem muitos funcionários venezuelanos de alto escalão, incluindo o presidente da República. Cabelho rebateu afirmando que não há presos na Venezuela pelo escândalo da Odebrecht, porque os envolvidos foram extorquidos pelo marido de Ortega, o deputado chavista Hermann Ferrer. Segundo Cabelho, Ferrer dirigia uma rede de extorção a partir do Ministério Público, quando sua mulher era procuradora-geral.